O Muleque O Muleque chegou lá em casa Perguntando o que eu ia fazer Eu vou no mato, eu vou pegar a mirimba Pra minha viola fazer É mais viola, meu bem, mas não é violão A onda tava desarrumada O povo mau queria cantar Foi só eu pegar na viola, roda inteira, começo a jogar Sim, 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 lá vai viola Sim, 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 lá vai viola Mas viola, meu bem, mas não é violão Sim, 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 lá vai viola E o moleque chegou lá em casa, perguntando o que eu ia fazer Eu vou no mato, eu vou pegar a biriba, pra minha viola fazer Sim, 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 lá vai viola Sim, sim, lá vai viola Mas viola, meu bem, mas não é violão Sim, 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 lá vai viola E a onda tava desanimada, o povo mal queria cantar Foi só eu pegar na viola, roda inteira, começo a cantar Sim, sim, lá vai viola Sim, sim, lá vai viola Sim, sim, lá vai viola E a viola, meu bem, mas não é violão Sim, 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 lá vai viola E o moleque chegou lá em casa, perguntando o que eu ia fazer Eu vou no mato, eu vou pegar a biriba, pra minha viola fazer Sim, sim, lá vai viola Sim, sim, lá vai viola Sim, sim, lá vai viola